olá bom dia a todos vocês vou fazer uma análise aqui desse enxame mas eu tô sem ser um macacão só vou chegar aqui de frente matéria pra muita e deu uma melhorada muito boa 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 demais eu vou passar bem rápido gente olha tá bem bonzinho graças a deus recuperou bem mesmo é isso aí turma boa